Ana Célia Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia, meu bem Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Na mesma rua onde eu moro Existe alguém que eu quero ver E esse alguém que já me ama Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver E aceitar o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver E aceitar o meu amor Que eu quero te oferecer Meu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Minha boca não entra água nem refrigerante Porque eu gosto de álcool A minha boca adora o mel da sua boca Que lubifica os meus lábios O meu corpo só quer o calor do seu corpo Que é curtinho demais Mas a minha boca só quer colar na sua boca Que é gostosa demais Eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Te amo demais Eu te amo Pé de balança Pé de balança Minha cama É te enlouquecer Mas eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu amo Mas eu amo Amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu gosto Eu gosto do seu jeito meio porra louca Que me leva prazer Eu gosto de tomar vinho barato com você Sentar naquela praça Andar de mãos dadas na rua É te enlouquecer Uma delícia Você é demais Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Será que você sonhou comigo esta noite? Estou te esperando pra dividir A mesma caneca de chope Eu sofro calado Para não acordar Nela adormecida Aonde você está Eu hoje acordei Com um pensamento distante Perdido no mundo Sem saber o que fazer Eu vou entrar Eu vou entrar na farmácia do amor Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu hoje acordei com um pensamento distante Perdido no mundo Perdido no mundo Perdido no mundo Vou esperar você chegar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Não, 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 nem, não, 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 nem, não, 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 não e? Curtiu até a madrugada Com o domingo com a melhor amiga É o resultado da sua balada Com a ressaca de sua esvaiada E a sua boca sem o paladar E agora o que fazer? Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo me trometei Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado, visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Me vem a ser, minha lindinha Te quero toda cheirosinha Tô meu banho bem gelado, visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Me vem a ser, minha lindinha Te quero toda cheirosinha Dança agarradinha com a sua lindinha Se não tem procura, meu Só no vale dançar sozinho Curtiu até a madrugada Tô dormindo com a melhor amiga É o resultado da sua balada Uma ressaca de seu desfaiado E a sua boca sem o paladar E agora o que fazer Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo me trometei Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado, visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Me vem a ser, minha lindinha Te quero toda cheirosinha Toma um banho bem gelado, visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Que vem a ser, minha lindinha Te quero toda cheirosinha Música 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 Uma paixão, dois corações que batem forte Música Uma ilusão que foi superada Pela emoção Um encontro inesperado Na mesa de bar Música Foram apenas alguns segundos Por você, eu me apaixonar Música Música Olho sua foto Penso em ti Tenho que te dar uma boa noite Antes de você dormir Música Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Um final feliz Música Música Uma paixão, dois corações que batem forte Uma ilusão que foi superada Pela emoção Um encontro inesperado Na mesa de bar Foi apenas alguns segundos Por você, eu me apaixonar Música Música Olho sua foto Penso em ti Tenho que te dar uma boa noite Antes de você dormir Música Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Não adianta negar Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Um final feliz Um final feliz Um final feliz É no balanço O Valde das Beijas Na vida há encontros e desencontros Coincidências humanas Pessoas bipolares e unipolares Entre elas a eu e você Eu te amo demais 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 Passamos horas fazendo amor Música A vida é muito curta Pra perdermos tempo Com quem não nos dava Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você na cama com o outro Aí já é demais Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme bebê Dorme bebê Enquanto você dorme bebê Com o outro Eu vou buscar outra melhor que você Na vida há encontros e desencontros Com as suas mãos Coincidências ou não Coincidências ou não Pessoas bipolares e unipolares Entre elas a eu e você Eu te amo demais, demais, demais Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta pra perdermos tempo Com quem não nos dá valor Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você na cama com o outro Aí já é demais Dorme, bebê Dorme, bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor Que você dorme, bebê Dorme, bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Eu vou estar em Paris 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 Dizem que não lhe conheço Mas lhe conheço muito bem Escuto na batida do meu coração Será que esse mundo é mais uma ilusão Eu vou estar em Paris Da minha vida Eu vou estar em Paris A partir de hoje A partir de hoje A partir de hoje eu vou te falar Eu vou estar em Paris 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 Já é tudo em Paris Já é tudo em Paris Já é tudo em Paris Eu vou estar 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 em Paris Você tem um coração de flor Ele vai me perdoar Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudo em Paris Já é tudo em Paris Jura pra mim Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudo em Paris Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudo em Paris Jura pra mim Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudo em Paris Jura pra mim Jura pra mim Jura pra mim Bela Os seus cabelos Me fazem pirar Fico feliz Ao te encontrar Eu não aguento esperar Bela Como pode ser tanto assim O que eu mais quero O que eu mais quero é ter você aqui O que eu mais quero é ter você O que eu mais quero é ter você Não quero ver o dia amanhecer Não quero ver o dia amanhecer Porque será só prazer Bela Quando essa música Toca Você vai estar em algum lugar O seu coração não vai aguentar Bela 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 Falar de amor é bom demais E amar é melhor ainda Simbora que vamos É volta das vidas, galera Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Fugindo demais Fugindo demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu demais Isso doeu demais Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Um dia eu sonhei Um dia eu sonhei Que poderia viver O verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Me ilude Fugindo demais Fugindo demais Mas você me traiu Mas você me traiu Vai embora Vai embora Não quero te ver mais Por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer Vai embora Vai embora Me deixa aqui Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Por favor me deixe em paz Por favor me deixe em paz Por favor me deixe em paz Você botou batom vermelho pra me atrair Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Atravessou a cidade pra me encontrar Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Você me enviou Você me enviou um poema de amor Com corações, beijinhos, desenhos, tio casal Que lindo Você conhece todas as canções Frases prontas Vou lhe convencer Me largue mais seus olhos Quando a música tocou Eu Isso é amor 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 Só pode ser amor 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 Você é meu amor 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 Quero fazer amor 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 Você botou batom vermelho pra me atrair Amor 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 Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Amor Travessou a cidade pra me encontrar Amor Amor Pagou a conta daquele bar Amor Amor Você me enviou um poema de amor Amor Com corações, beijinhos, desenhos, tio casal Amor Amor Você conhece todas as canções Frases prontas vão lhe convencer Me largue mais seus olhos quando a música tocou Isso é amor, amor, amor Só pode ser amor, amor, amor Você é meu amor, amor, amor Quero fazer amor, amor, amor Viva o nosso amor Uma linda canção Para uma pessoa especial É você Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer o que eu sinto por você Não sei dizer onde tudo começou E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Quero saber o que eu sinto por você Quero saber o que eu sinto por você Quero saber o que eu sinto por você Esperando você Esperando você me olhar Anda Chamar pra fugir com você Seu Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Para gente brincar de viver Vem Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão veio pra ficar Estou louco pra te ver Estou louco pra estar com você Quero te abraçar e te beijar Expressar todo o meu amor Amor, amor Não aguento mais esperar Volte logo, por favor Te encontro no mesmo lugar O nosso ninho de amor Joia rara, culinçada Todo mundo quer ver Todo mundo quer estar com você Você foi arquitetada por Deus Só o maior arquiteto do mundo Para projetar você Demais Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão veio pra ficar Pensei em você todos os dias Sonho com você todas as noites 24 horas da minha vida Só você 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 Quando olho a sua foto Não consigo entender Que eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você 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 Eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você Você Minha Maravilhosa Eu quero só você Você Fica comigo Sua filha é um periguete O seu filho é um sacizeiro Sua mulher lhe dá chifre E seu sugo é um pau d'água E aí Meu camarada E aí Meu camarada Eu sou mais perfeito Mas tenho meus pés de gado Cada um com seus problemas Já tem um bocado E nego E nego E nego Não é comigo E Sua filha é um periguete Seu filho é um sacizeiro, sua mulher lhe dá chefe Seu sogro é um pau d'água E aí, meu camarada? E aí, meu camarada? Eu não sou mais perfeito, mas tenho meus predicados Cada um com seus problemas já tem um bocado E Neko, E Neko, E Neko E Neko, E Neko, E Neko Pra Comigo Não Pra Comigo Não Pra Comigo Não Pra Comigo Não Música Tô estressado, tô chateado, chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama, joga água fria Ainda diz que me ama, eu não quero tomar, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van Vou dormir na van Vou dormir na van Eu vou dormir na van Vou dormir na van Eu vou dormir na van Vou dormir na van Vão, van, van, van Tô estressado, tô chateado, chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama, joga água fria Ainda diz que me ama, ainda diz que me ama, eu não quero tomar, o que vou fazer? Eu quero dormir na van Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van Vão, 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 vão Vou dormir na van Vou dormir na van Vou dormir na van Vão, 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 vão Vou dormir na van Eu vou dormir na van Vou dormir na van Vão, 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 vão Música A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Puxa a luta na boca, soltando fumaça Puxa uma mina louca, se aquele bando Com seu cacetinho Ficando em cima da mulher do viso Entra na roda pra samba Vovô, 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 vovô Entra na roda pra samba Vovô, 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 vovô Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Samba de véia com pau na mão A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Samba de véia com pau na mão Puxa a luta na boca, soltando fumaça Feito uma chamina louca, se aquele bando Com seu cacetinho Ficando em cima da mulher do viso Entra na roda pra samba Vovô, vovô, vovô Entra na roda pra samba Vovô, vovô, vovô Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão A CIDADE NO BRASIL Nem vou te ligar porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não rola Você tem desejos e fantasias que lhe acham lugar Mas como amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra algum lugar pra conversar Batei um papo, relaxar, estou aqui pra te ajudar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar Tá ele comigo, é um petiste para apimentar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar E vamos se amar Nem vou te ligar porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não rola Você tem desejos e fantasias que lhe acham lugar Mas como amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra algum lugar pra conversar Batei um papo, relaxar, estou aqui pra te ajudar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar Tá ele comigo, é um petiste para apimentar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar Tá ele comigo, é um petiste para apimentar E vamos se amar Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu não quero desistir, não tenho medo do fracasso, não vivo de ilusão, encaro a realidade Legenda por Sônia Ruberti 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 De viver mais Eu conto cada segundo Pra tempo sem minha cama Fugivo demais Puxa o fórum do seu carro 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 Puxa o fórum do seu carro